Se prepare, pois no mistério Deus vai te envolver O milagre, hoje a cura vai acontecer Nesta igreja o poder aqui já desceu Se és vaso, dá lugar, glorifica a Deus O aleiro está passando para a liberdade Os cansado e oprimido Deus vai transformar É de repente, de repente, que Deus vai fazer Muitos ficarão confundidos e sem entender Mas receba a sua vitória, meu querido irmão A resposta e o direito está em suas mãos O decreto foi assinado, ninguém pode invalidar A ordem já foi dada, chegou o tempo de cantar Cante pra Jesus e adore, meu irmão Receba a vitória, está em suas mãos Hoje é o dia que Deus vai honrar você Seja abençoado, todo cheio de poder Seja abençoado, todo cheio de poder Seja abençoado, todo cheio de poder Hoje é o dia que Deus vai honrar você Seja abençoado, todo cheio de poder Receba aí, tua vitória, meu irmão A ordem já foi dada, chegou em suas mãos É Deus que te convida, vem hoje, vem marchar Abre tua boca, vem glorificar Lá na tua casa, os gigantes já caíram Corrente foi quebrada, em nome de Jesus Uma grande mudança, Deus hoje vai fazer Receba a vitória e vem agradecer Cante pra Jesus e adore, meu irmão Receba a vitória, está em suas mãos Hoje é o dia que Deus vai honrar você Seja abençoado, todo cheio de poder Seja abençoado, todo cheio de poder Hoje é o dia que Deus vai honrar você Seja abençoado, todo cheio de poder Receba aí, tua vitória, meu irmão, a ordem já foi dada, chegou em suas mãos É Deus que te convida, vem hoje, vem marchar, abre tua boca, vem glorificar Cante pra Jesus e adore, meu irmão, receba a vitória, está em suas mãos Hoje é o dia que Deus vai honrar você, seja abençoado todo cheio de poder Seja abençoado todo cheio de poder Hoje é o dia que Deus vai honrar você, seja abençoado todo cheio de poder